E agora também a gente vê uma situação delicada. Um deputado aqui da Câmara afirma que o governo, mais precisamente o presidente da República, foi informado do superfaturamento na compra das vacinas Covaxin. Ora, o presidente fica sabendo de uma informação dessas qual atitude ele tomou. Ao que parece nenhuma, porque de fato as vacinas foram compradas com valor superfaturado. Eu acho que a CPI do Senado está prestando um grande serviço ao país. A cada dia sai mais coisa dessa caixa preta que hoje é o Palácio do Planalto. Palácio do Planalto, lá vivem pessoas autoritárias, fascistas e tudo indica que lesam a pátria brasileira.